Gamers o meu nome é Jogador Plays e bem vindos de volta a Fallout London Eu quero dar um grande obrigado a todos que apoiaram o primeiro vídeo Seja com likes, visualizações e até mesmo com os vossos comentários Por isso eu decidi trazer este segundo vídeo E se quiseres ver mais deixa o teu comentário E também quero dar um grande obrigado em especial ao Mauro Que deixou um comentário a dizer que este mod tem legendas para portugueses E eu já fiz o download desse mod que vão ficar na descrição se tiveres interesse Está resolvido eu dei-lhe um tiro nos cornos e ela adorou Bem certamente a minha eficiência vale um pouco mais do que isso Não me vires as costas O meu charme não é o bom o suficiente para a Ivete Ele sempre reage assim tão violentamente Então isso quer dizer que eu também não tenho que preocupar com o sentimento de ninguém Quer dizer eu é que resolvi o vosso problema e tu tratas-me assim E o que é que eu tenho a ver que ele tenha passado por muito Os sentimentos dele não me interessam lembras-te Mas já agora porque eu sou uma pessoa curiosa e os gamers podem querer saber O que é que queres dizer que ele passou por muita coisa Sua porca Mais uma vez eu não tenho tempo para os teus sentimentos e para as tuas cicatrizes Então ele é o líder aqui Menos com as emoções das pessoas Entendi Ok o que é que tu queres E eu não me lembro Não me lembro Gil Winston disse que eles foram pesquisando você de um lad lá no Pindar Se eu ainda tinha o olho eu diria que ele estava pegando o fogo Mas Gaunt ele se tornou e ele não é o tipo de fancifável Bem, feliz de te conhecer, Wayfarer Meu nome é Blind Nelson Eu sou o seu irmão Sebastião, o seu pai E eu era o mesmo do seu pai Quando ele era o líder dos vagabundos Eu não consigo ver mais Mas eu já estive em casa Muito mais longe do que ninguém aqui E meu céreiro ainda é tão bom Bem, o teu nome sendo cego Nelson Eu calculei que tu não vises nada Segundo, ninguém me pescou do laboratório Eles por acaso apareceram lá Dispararam para os gajos Houve uma explosão Que por acaso me Deu uma vantagem para eu poder lá sair Mas realmente eles estavam-se a cagar para mim Espera aí Tu és algum tipo de monstro? Tu não viu um comúter antes? Não Há um monte de nós aqui Há algo a ver com a radiação e o que não Eu nunca me importava porquê Eu perdi a minha pele Quando eu era jovem E eu estive assim Desde que você Você se acostumou Há alguns que nos chamam Ghouls Chegues Bastos Eu não posso dizer que tenha visto pessoas ainda como tu a falar Mas eu já matei umas quantas Eu não quero muito estar a perder tempo contigo Por isso há trabalho que precisa de ser feito por aqui E o que é que tu precisas? Simplos factos My radio is broke And I'm lost without it Sebastian keeps me around For what brains I have But without my radio I'm deprived of some very necessary intel I need someone with a pair of eyes And a pair of legs to fix it You fit the bill, right? Here's a broken radio Go find chill Winston And ask him if he has any parts to fix it Wow Bullet tooth Anthony Is a workbench for when you got the bits Bring it back here When it's all working smoothly And you're done Easy, right? Sim, sim, fácil, ok, vou já começar com isso. Mas isto não é exatamente a vida do gang que eu esperava, sabes? Você quer morrer jovem e esquecer, em vez de? Bem, não se preocupe, newcomer. Estou seguro que essa chance vai vir mais rápido. Por agora, seja um bom esporte e fixe o rádio. O cego Nelson precisa de consertar o rádio dele. E ele diz que tu talvez tenhas peças suplenas. Obrigado, não posso simplesmente procurar a antena pelos vistos. E gamers, esta personagem não é exatamente a personagem de ontem. Eu tive que começar o jogo novo porque eu instalei alguns modos para corrigirem o jogo. Como eu tinha dito, eu tinha bastantes crashes na primeira vez que eu gravei. Eu decidi procurar um mod para corrigir isso. E felizmente encontrei um mod que o faz. Eu não tenho tido crashes até ao momento desde que comecei com esta personagem. Outro mod que eu instalei é umas correções para os loading screens. Aqui principalmente, quando é os loading screens pretos, o jogo fica uma eternidade deles. Eu não quero mentir, mas é por volta de 2 a 3 minutos. Mesmo que o computador que eu tenho, que é um computador decente, fica. Ou agora, já não acontece felizmente. E também, a missão que eu recebi agora, eu já tinha gravado este vídeo para fazer essa missão. E a missão bugou-me. A gaja que nós é suposto falar acabou por não aparecer lá. Aliás, ela à minha aparecia-me que estava debaixo do chão. Eu recomecei o jogo, essa treta toda. E ela nunca apareceu. E uma curiosidade interessante sobre o jogo, é que se vocês escolherem uma personagem feminina no começo do jogo, aquela pessoa que fala com os cientistas à janela é uma mulher. E a pessoa que fala com vocês quando vocês chegam à estação do metro, também é uma mulher. É interessante, eu não sabia que isso ia acontecer. Aquilo é amigo ou inimigo? Não, é inimigo. É um invasor. Isso fica... Fica... Não, não. Quem mandou mexer? Fica parado enquanto... Creio. Está bem que está um revólver, mas homem, fogo. Ah, e aquele bonequinho que eu apanhei ali atrás é de uma missão que acho que é encontrar estes bonecos. Infelizmente, o modo de tradução ainda não traduz tudo a 100%. Mas no futuro, eu espero que venham a corrigir e a atualizar para traduzir o jogo por completo. Quem é que és tu? Ah, isso é assim. Isso é assim. Ainda agora me conheceste? Já me estás a tratar assim? Só por causa disso vais levar tiros na cabeça em câmera lenta. E sim, eu tenho um chapéu muito bonito. Oh, óleo. Ok, deixa-me levar o óleo. Estás a ver? Se tivesses tido tanto quieto, nada disto tinha acontecido. E graças a ti, eu tenho agora mais uma pecinha para a minha armadura. Deixe. Agora. Ou antes. Bem, vocês é que me estão aqui a atacar. Eu não decidi fazer nada a vocês. Por isso. Toma lá um crítico na cabeça e morro de uma vez. Feito. Estás a ver? Estás a ver? Isto é o que dá quando vocês se metem comigo. Oh, credo. Oh, credo. Ela tem uma arma automática. Oh, credo. Eu não quero morrer. Eu tenho água. Talvez a água ajude a curar-me mais depressa. Exatamente. Ah, querido. Não. Morri. Ronda número 2. Agora trouxe a minha sniper que abana que é uma coisa doida. Olha lá. Se eu não estiver a parar a respiração, credo. Para lá quieto. E aí a pontaria dela mesmo a parar a respiração é horrível. Como podem estar a... É isso mesmo que eu queria fazer. Dar-lhe uma cacetada no ar. A sério. E... Ela não chega a ser má e o gajo não para quieto. Tipo, não há nada que justifique ele não estar a acertar este tiro no corpo do bacano. Nada. A não ser que isto esteja mais real e as miras de sniper não funcionam da mesma maneira. Mas tantas vezes os tiros vão em frente, acertam. Outras vezes nem por isso. Desta vez não nos vão apanhados percebidos. Desta vez nós vamos de caçadeira na mão. E agora nem sequer tiveste tempo a te assentar. Eu não pertenço aqui. Oh, credo. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou a esconda atrás da caixa. Olha aí. Ele está aqui uma escondida atrás. Ah, como é? Mostra lá a cabeça. Epa, morre. E está calado. Bem, vou dormir aqui uma horinha. Não te preocupes comigo, estranho. Era só para recuperar a vida. Tu, quem és? Oh, credo. Foi só me aproximar, a sério. Bem, vou-te arrancar as pernas. Infelizmente só funciona com os gulos. Arrancar pernas, pelo menos. Seria interessante resultar nos humanos. Afinal de contas, é carne. E tu? Vocês são mesmo entecidos, pá. chatos. Mas, ok. Armas, chapéu, não me interessa. A arma também não me interessa. Dá para eu desmontelar, que eu já desmontelei umas quantas coisas. Mas, tirando isso, realmente, não me interessa para nada. E onde é que estão os outros corpos? O que me interessa é que eles me deixem... Bem, armaduras, por agora é interessante. Munições, dá imenso jeito. Palha? O que é que é esta palha? Tipo, é mesmo palha. É para comer. Ok, vamos levar. Vamos levar esta comida. E que prédio é este? The Glades. Será que existe alguém aqui dentro? Há alguma coisa? É que eu também não quero ir simplesmente fazer logo a missão. Sem explorar um bocadinho primeiro. Andam. Oh, cultistas. Oh, a minha sorte, gamers. Estou lixada. Ainda por cima tem... Porquê é que existe tanta festação aqui dentro? Oh, credo. Não, 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 não. Viram bem o número deles? Vocês viram bem o pontinho vermelho que havia ali? Eu venho cá quando tiver armas melhores, mais perks, mais níveis, mais saúde e mais medicamentos. Ou seja, drogas. Talvez se eu até tivesse uns explosivos, uns molotovs, tornasse-se mais fácil de fazer. Mas com aquela gente toda, não obrigado. Morreu. Ok, morreu. Não sei como é que morreram à primeira, ou pelo menos aquele primeiro morreu à primeira. Já, já, eles têm emboscada escrito, não é? Eu sou sozinho, é que vos estou a fazer emboscada. Oh, que graças é que ele mandou-me uma granada? Au! Morre. Morre. Espera, espera, espera aí. Oh, credo, outra. 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 Credo, as minhas pernas. Para de mandar a granada. E depois é, tem, isto já no jogo de base acontece, tem granadas infinitas, não é? E depois quando nós vamos fazer luta ao corpo do inimigo, tem uma granada no inventário. Tenho que matar, anda lá. Parece que eu tenho que matar a descamanos para a outra granada, credo. Ao menos vem para cá, mas acho que é para poder-te roubar as coisas. Iá! Espera, não está aqui ninguém. Mas, qual é a entrada que eles estão? Ou é atrás disto tudo? Já não sei. Deve ter fugido. Passa. Onde está a f***? Certo! Bem, desde que vocês não usem granadas, molotovs, está-se bem. Ok, amigos. Ok, espera lá, eu estou a carregar a arma. Para de sossegar. Para de utilizar armas automáticas. Isso faz boi dano. Oh, caraca, está por aqui uma coisa. Bem, bebe água. A água cura mais que os steampacks. Deixa-me aqui ver. Molotov. Ok, vamos equipar o molotov. Onde é que está a estúpida da turret? Aquilo é uma mina, não me interessa. Turret. Está ali. Ok, isso era o que eu queria saber. Que é para... Ok, ela parou. Eu mando-lhe agora o molotov. Perfeito. Deixa lá ver o dano que o molotov fez. Não consigo. Oh, está destruído. Bem, eu não diria que eu sou um gajo... Uh, ok. É automática. Ah, mas tipo, eu não diria que sou um gajo assim muito rijo, não. Até estou com medo de ir aí acima. Porque eu não sei quantos de vocês é que são. Espera aí, será que eu tenho que utilizar o elevador para ir lá acima? Bem, o elevador está variado. Por isso eu vou ter que ir... Uh, essas escadas funcionam. Ah, eles fizeram uma coisa que a Bethesda nunca fez. Porém, escadas a trabalharem. E a animação até não está nada má. Nada, nada má. Ah, sou logo um atrás do outro. Não, 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 não. Para, animal. Mal é que eu defendo. Credo, mas o que é que vocês estão a fazer? Uma orgia ou o quê? Ei, passei de nível mesmo na altura certa. Ih, já completei a minha armadura. Outra vez, pela segunda vez, completei a armadura. Vais-te meter nos cordos. Turret? Turret. Oh, caralhos, não tenho munições. Não, não. A cabeça dele foi mesmo com os porcos, gamers. Oh, para de dar radiação. O quê? Não há aqui mais ninguém? Tudo isto para chegar um baú que já foi aberto. Tem uma lanterna e uma casa. Bem, vamos levar isso. Prontos. Estava à espera que houvesse assim um grande loot no final desta jornada incrível de matar toda a gente, mas não há nada. A sério. Não há aqui nada. nada que diga assim valeu a pena eu ter vindo aqui e ter morto esta gente toda. Mas não. Oh, credo. Ai, acabei por morrer no fim. Estação South de Bromley. É a estação do metro, mas não me deixo entrar. E há alta-lhe uma terra. Claramente que aquilo não é amigos. Deixando-me fazer aqui uma cena. A gente vai assim de surra e depois larga um molotov lá para dentro. Não, 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 não sai. Oh, credo, não tenho mais. Onde é que ele está? Olha lá. Provavelmente a única coisa que ficou ali viva e inteira foi a terra. Deixa lá ver. Não, não, não. Não, não. Ah, caraças. Para de esperar que eu vou-te matar. Nois, o que é que tu tens? Molotov. Mais um. Cartuchos. Cartuchos. Não tens mais nada de jeito. Não, não vou levar. Não me apetece. Mais alguma coisa? Está ali uma caixa grande e uma cara aberta. Isto diz que é melhor que a minha arma, mas na realidade não é. Este revolver é realmente muito poderoso. Onde é que raio é que se enfiou a Nádia? Mais invasores. Ok. Tenho mais a pontaria para a perna. Tenho mais a pontaria para a perna. Mesmo assim, falhei os tiros na perna. Credo, credo. Por que é que tem que ser tantos vocês? Por quê? Não, não volte. Eu não vou entrar no colégio. Eu não tenho idade para andar a estudar. Ah, boa, boa. Não, 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 não. O que é que ele tem uma arma semi-automática? Não, não, não. Recuso-me. Olha, mas tu não carregas a arma ou o quê? É só disparar, não? Hã? Qual é a arma que ela tem que me fez tanto dano? Não pode ser a mesma arma que eu estou a usar semi-automática, porque essa arma... É mesmo. De onde? De onde? É de cima. A sério que estás me a disparar de cima? Tipo, como é que tu consegues estar a levar... Tiros nos cornos? Hã? Não, 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 não. Morre. Ele está mesmo à minha espera. Este gajo está mesmo à espera que eu lhe abro a porta. Já viram? Ele, eu não tenho a chave. Tu não podes sair. Tu também não podes entrar. E eu, estás enganado. E vai estar morto. Oh, oh, claro. Na cabeça. A sério, na cabeça. Vocês estão-me a levar os steampacks todos, pá. É claro que eu não olhei a certo. Na mona. Ok. Deixa lá ver. Ok. É certa mesmo na cabeça. Mesmo através da parede. Boa. Nadia. Olá, Nadia. Eu vim a falar contigo. Tenho uma mensagem muito importante do Winston. Ah, espera aí. A Nadia está ali. Nadia? Olá. Olá. Eu acho que tenho a ti a agradecer. Esses hooligans foram destruíram a minha amada. Que desculpa. Que desculpa. Nadia, tem calma. O Whistlenack pediu para eu vir aqui ter contigo. Diz que os suprimentos estão atrasados. Oh, sim. Sim. Bom velho vagabundo. Looking after us measly shopkeepers. Us poor lowly dealers. Subject to the whims and terrors of fate. We're very grateful. We are. Well, well. I have that Winston Fellows package here. Take it to him, will you? My usual runner got scared off. And now I've got some clear up to do. But, listen here. I am grateful to you for helping out. You need some supplies. I will give you the best prices. Olha que a Nadia até tinha algumas coisas de jeito. Ela tinha uma submetelhadora com supressão e também tinha uma rifle de serviço. Além de várias munições que ela tem, ela vende mesmo muita coisa. Ela só não está aqui para vender horta. E lá está. Isto é tipo uma Einfield, não é? Ah, boa. Não tenho munições para Einfield. Ah, tão bom. Qual é a munição que isto leva? E a Nadia parece que gosta de fazer maconha. A Nadia, vende as munições para esta arma? Ah, tenho algumas munições. Quase nenhuma. E uma coisa. Ele carrega uma munição de cada vez. Mesmo que só falte uma munição, ele carrega as cinco. Acho que agora é só informar o outro pacante, certo? Que está tudo feito. E uma coisa que eu achei por aqui. Achei a Casa Portugal. Aqui bem perto do esconderijo, existe aqui uma que é a Casa Portugal. É um bar. O bar em si não tem nada de especial. Existe lá destruição, algumas munições, uma terra ou duas. Mas de resto não existe assim lá mais nada de interessante na Casa Portugal. Mas é um bar. É um bar. Ei, Winston. Está feito. Obrigado por isso. E estou feliz que a Nadia está bem. Ela é uma das minhas suprimentos mais. Eu encontrei o caminho para a rádio que você está atrás. Aqui você está. Se você precisa de uma mesa de trabalho para fixá-la, Veja com o Bullet Tooth Anthony. É geralmente na sala. Ah, onde é que é a cave destas peluncas? Sério? Vocês são uma data de pessoas? Tudo bem, tudo bem. Mas nenhum de vocês é capaz de fazer uma pequena limpeza aqui. Tu, Sageta, já tinhas começado a levar as coisas daqui. Aliás, vocês todos já podiam ter começado a fazer isso. Provavelmente vai ser um dos meus trabalhos no futuro. Bela bancada. Oi, dê-me as minhas suprimentos. Estou no meio de fixar algo ali e não quero que você arruiná-lo. Já, eu não quero saber o que é que estás para aí a fazer. Olá, Sunshine. Olá. Olá, Bullet Tooth Anthony. O que você está a fazer? Qual é o teu papel aqui? Eu fixo armas, faço repassos e mantenimento. É uma coisa rápida. Eu preciso consertar aqui o rádio para o Sag Nelson. Posso usar a tua bancada? Não há chance, Sunshine. Ah, ouve lá lá. Eu estou tentando fixar um novo rádio de laser que eu encontrei. E está colocado em 100 pedras agora. Você tenta me arrumar isso e eu vou ter a tua cabeça. Eu consigo te arranjar isso. Mas, olhe, você me encontrou um pedra para substituir um novo agitador de fotóton cristalino. E eu vou ter que terminar-o. Então, as minhas suprimentos são todas as tuas. Ah, que trabalho. Eu não tenho... Espera aí. 4 de 9? Não podes simplesmente enfiar um pedaço de vidro? Não é um pedaço, não é? Não. Se eu fizer isso, eu vou tirar a minha mão. Agora, seja um deus e vá encontrar algo mais útil do que o que está na tua pequena. Qualquer tipo de eletrônica de eletrônica seria um começo. Ok, ok. Como eu tinha dito inicialmente, eu recriei a personagem. E uma das coisas que eu fiz para salvar o gajo inicial que nós precisamos de lhe dar os primeiros socorros foi utilizar algum tipo de droga que aumenta a minha inteligência. Neste caso, eu acho que não tinha nenhuma que me aumentasse para 2. Mas o Focus é uma droga que aumenta a nossa inteligência para 3. Mas, no momento, não tenho nenhuma delas. Mesmo que eu quisesse fazê-lo. Ok, então temos que ajudar agora este bacana a encontrar outra peça. Parte boa é que parece que está em Prumley. Por isso, se eu posso viajar rápido até lá, entrar lá dentro, tentar encontrar a peça, como eu matei quase tudo o que estava cá fora, é... Talvez não seja um trabalho muito difícil. Eu acho que nem sequer vou ter que entrar para dentro de nada. Não, está mesmo aqui. Já, estava em cima da mesa. É só uma lojazinha de reparações completamente aberta e pronta para ser feito loot a tudo. Ainda tem aqui um terminal. Trabalho de reparo, trabalho de reparo. Já, não me interessa os vossos trabalhos de reparo. A única coisa que me interessa era buscar esta peça, o que já tenho. Ainda esperava que encontrasse para aqui inimigos a mais, mas não. Não, não há nada. Aqui está o agitador de fotones cristalinos. Ah, lindo, chubli. Dê-la aqui e eu posso ter que ter que ter que ter. Aqui estamos. Um fully restoredo, Uptenberg, classe C, laser rifle. Não é uma beleza? Não estou a ver nada. Mais medalha? Um absoluto cheio que continua a romper depois de 10 shots, por favor. Ah, é a pensar que podia utilizar a bancada, não tu. Ah, provavelmente vai metir para fazer alguma coisa. Esta vida de gangster é aborrecida que se farta. Bem, ele tem aqui uma data de cenas para laser, mas é o que eu não posso. Quer dizer, não é que eu não posso roubar. Não posso é ser apanhado. Cala a boca! As únicas consequências que vai haver é eu ter que olhar para a tua cara feiosa. Ei, Shrapnel. Porquê é que te chamam de Johnny Shrapnel? É por causa desta pequena beleza que eu tenho que ter a minha escala. Um recompensa para algumas demolicias de testes. Mas é só como as coisas sejam às vezes quando você é um bom-comendor profissional. Sem dor, sem dor. A vete diz que eu preciso ter que ter que ser cortado antes de me cair. Isso me faz mais mais. Às vezes você precisa de uma pequena lembrança de que se você não coloca a sua vida na linha, então talvez você não está realmente vivendo. Isso quer dizer que tu não podes dormir com o cara virado a palmofada, pois não? Não preciso de encontrar uma bateria, senão o rádio do ceg Nelson nunca mais vai estar pronto. O Bulla Toot diz que tu podes me ajudar. Claro que tens. Escute, dê-me uma mão com algo delicado e eu vou ver o que eu posso procurar para você. O Mickey está tendo uma barna por me derrubar a sua arma. E sim, sim, eu derrubo a sua arma. E você não sabe o que ou o que? Mas no final do dia, é só uma barna porra, certo? Bem, o Mickey não vê assim. E eu não posso continuar com ele dando o olho malu todo dia. Ele me assustou. Então eu encontrei ele algo para fazer coisas. Mas se eu for tentar dar para ele mesmo, eu só sei que eu vou dizer algo estúpido e vou arruinar ele. Por que você não vai dar uma olhada por me derrubar? Faça ele aceitar a desculpa e eu posso procurar você com uma nova bateria. O que é que tenho que fazer? Ele está mesmo aqui perto de ti. Por que é que tenho que ser eu? Ouve lá, tu, Mickey. O Johnny Shrapnel disse que explodiu o teu chapéu. Ele pediu-me para te dar isto como um pedido de desculpas. Então, aquele Shrapnel Brain-Pillock acha que ele pode me derrubar com algum token. Isso foi o meu favorito de Hattie Ruined. Diga-lhe de desculpas. Oh, a sério, os chapéus são todos iguais. Ok, Carisma 4. Dar 20 ingressos. Não, vamos lá. Ele está dando o seu melhor. Ele parece realmente que está arrepender. Ele realmente? Sim. Isso é muito novo para o Johnny. Bem, tudo bem, então. Nada, chefe. Tchau. Oh, credo. A sério, ele estava literalmente aqui, homem. Era só dar o chapéu. Está feito. Claro, o que é que eu não faço? Sim, ele aceitou e disse que aceitaste as tuas desculpas. Ele bem pedia tentar. Eu sei enfiar uma bateria. Onde você ainda tem algo tão tão forte como esse? Eu tenho que encarar um pouco de 9 volts para conseguir isso funcionar. Vamos ver. Aqui você vai. Tudo pronto. E obrigado mais por sua ajuda, Mickey. Não, não, não. Obrigado pelas baterias. Bem, está feito. Credo, esta missão foi longa também. Eu andei a explorar grande parte do mapa. Sai da frente, Mickey. Eu empurro de escadas abaixo. Basta que estás destruído. Ei, segue. Ainda estás no mesmo sítio. Ao menos isso. Ao menos não tenho que andar à tua procura. Ei, segue, Nelson. Claro, claro. Aqui está ele. Você tomou o seu tempo sobre isso. Onde você ia fixar isso? Como um bairro? Bem, melhor de tarde que nunca, eu acho. Eu vou-te cegar. Não sei o que eu faria sem isso. Agora, vamos ouvir o que está acontecendo no fogo. Não, eu não quero ouvir nada. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é teu agora. Antes de irmos embora, ou neste caso, antes de eu terminar o vídeo, eu quero ir ao tal sítio que eles tinham sugerido primeiro e ver o que é cá lá. Porque eles tinham falado que a cara deles era assim um bocado feio. Ou se eu até pensava que eles eram ghouls, mas se calhar não era isso que ele queria dizer. Encontre a Tummy Shaven. Então, se eu vier para aqui para a colisão do trem, não é muito longe. Oh, mais invasores. A sério? A arma não é nada, nada má. Credo! Gamers, tenho uma arma favorita. Tenho uma arma favorita. Aquilo é quem? Ele está contra um bulldog? Será que eu posso ficar com o bulldog? Como é que eu falhei aquilo? Como é que eu falhei aquilo? Deixa eu... Espera aí, cãozinho. Eu vou a caminho para te salvar. Ei, amigo, o cão é teu? O que é o teu problema? Quem és tu? Eu? Eu não fiz nada errado. Não? Os meus cães mortos são mortos por causa de você. Os teus cães? Eles eram meus. Churchill e os outros. Alguns eram estranhos, talvez. Mas os meus, eu os fedei todos os dias. Eles eram basicamente selvagens. O teu cão real está bem. Deixa isso para trás. Isso não é verdade. Eu posso ficar com ele. Não, porque estás ocupada. Estás sempre no mesmo sítio, não é? Não, porque você não faz amizade por tudo. Você acha que ele poderia adotar? Churchill é o seu nome. Sim, sim. Quero, 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 quero. Eu adoraria ter ele como em cima só. Sim, sim, sim. Ele é um verdadeiro bom. Não é que ele dá. Ah, ah, ah. Você vai fazer certo por você. Só dê-lhe um pouquinho de pato na cabeça se você quiser. Ele é capaz de trabalhar o resto. É, olá, Churchill. Certo sobre o dog-talk. Por que você está aqui? Tameshaven. Não sei por que você iria lá. Mas, se você insistir, continue seguindo a rua, passe o bunker, passe o Fescoe, então volte para a direita. Continue indo, e você chegará à estaciona antiga de estaciona. Está lá. Certo. Certo. Caroto, queres vir comigo? Temos um cozinho. Ei Churchill, podemos falar com ele. Sabes algum truque? Ok, o que é que tu vais fazer? Mostra, mostra, mostra. Vais mijar na perna dele. Mija na perna dele. Tenho um cozinho, gamers. Agora, ele estava a dizer para seguir a rua. Qual rua? A rua é grande. Não é esta, esta é a tua barricada. Vamos embora, Churchill! Então, eu tenho que virar à direita a algures. Apesar do meu indicador estar-me a mandar basicamente para a esquerda, é onde eu vou. Porque ele disse, segue a rua. Qual rua? Até chegar a fresco. Aquilo são cães? Aquilo é cães. Olá, cãozinho. Estás bom? Eu perguntei se estava bom. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah, mordou-lhe a peida. Lindo, Churchill. Muito lindo. O meu Churchill é incrível. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui neste vídeo de Fallout London. O jogo cada vez está melhor e realmente não tive nenhum crash. Resolvi o problema de loading screens e agora o jogo em português. Mais uma vez, muito obrigado ao Mauro por ter sugerido as legendas. Faz toda a diferença, principalmente para aqueles que têm dificuldades a entender e querem acompanhar os meus vídeos. Eu nunca esperei encontrar um cão e também nunca esperei que a vida de gangster fosse realmente assim tão aborrecida. Mas, claro, qual a tua opinião do vídeo? Diz-me nos comentários. Se gostaste, deixa o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.